Agora você fala. Mais ou menos, né? Agora você zoa com ela. Ah, a minha é... Como fala, já é... Já fez aqui no meio do nariz, mano? Ela que fez isso aí, eu não sei. Ela foi fazer no lugar, né? Mas pra ter coragem pra furar aqui... Olha aqui, ó. Eu já fiz aqui, ó. A marquinha. Ah, tá. Aí é qual o furo? Deixa eu ver. Qual o furo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual o furo que é isso aí? Aqui. Ah, que tem que ver até o finalzinho, né? Nossa, a orilla da minha é meio... É, coisa de linho. Eu tenho uma aflição de olhar isso, né? Entrou? Vai, amor, mostra aqui. Calma aí, eu vou empurrar, porque... Só a pontinha, né? Ele só fura. Ele só fura. Ele só fura. Homem- 400, 0... 2... Ella changes. Um... Formação da sun,ely. Um... 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 Um.. Hizemos na casa dos... Criocles! Outro furo! Quem mais agora deles vai furar? Caramba! Então, gente, foi esse o vídeo da furação de olho do pessoal aqui, da família. Furação de olho? Da família. Furação de olho? Eu falei fura... De olho, você vai falar? Furação de olho. De novo. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje, da furação de orelhas, né, ó... Do Ander Shirai, da Michelle Shirai, aqui na casa dos primos, tá bom? Eu espero muito que vocês gostaram desse vídeo muito louco. Não façam na casa de vocês isso sem adulto, sem responsabilidade, tá bom? Ninguém incentiva isso, tá? Nós já somos adultos, tá bom? Então é isso, deixa muito like pra gente, se inscreve no canal, deixa o que você achou do look do doutor. É verdade. Porque ele fez todo um figurino, tá? Deixa aqui nos comentários. Cadê o doutor? O doutor? O doutor... Muito obrigada por hoje, doutor! Foi um sucesso! Passaram? Nossa! Foi de boa essa doutor, né? Podem confiar no doutor Leandro, gente, tá bom? Quem quiser... Só consultar. Só... Vou mandar mensagem assim e falar. Beijos a todos e tchau! Tchau! Falta só o licei, né? Aparecer esse... Ele tá apontando já, não tá por aí, não? Sumiu. Olha lá! É quatro semanas. Tá vendo aqui? Quatro a seis semanas pra deixar. Tchau! Ah, mas acho que duas semanas... Aí, apareceu. Se você... É que... É que... É que... É que... Aqui eu tenho um, dois, três, quatro... Aqui eu tenho dois agora. Tá ligado? Só tem só dois, né? Você acredita que eu tô sem brinco? Eu não tenho brinco. Esses pequenininhos eu não tenho, eu preciso comprar. É isso? Bom... O que que você tá chupando na boca? Gelo. Ah, bom. Já ia ficar... Já ia ficar brava se fosse bala essas horas. É. É gelo? Dá bem. Você gosta de bala, Lani? Gosta, né? Quem não gosta? Eu. Rontou! Crianças, crianças, crianças. Não, tem adulto que gosta de bala. Mas eu sou uma adulta diferente. Você sabe fazer prança? Uhum. Sabe? Só no seu cabelo ou nos outros? Nos outros também. Nos outros também? Uhum. Obrigado. Fala porque... O que que eu vou fazer agora no cabelo? Lavar.